Odessi Alves, de 55 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital São Lucas. Ela levou uma facada na cabeça. Um pedaço da lâmina, de cerca de 10 centímetros, ficou preso no local do ferimento. Segundo a polícia, o suspeito de ter praticado o crime é o ex-marido da filha dela, Wagner Correia Amâncio, que teria um relacionamento difícil com a ex-esposa. Ele não aceitaria separação e ainda assim estava morando na mesma casa da mulher. Na noite de sábado, a vítima chegou nesta casa junto com a filha. O portão estava trancado. Wagner tentou atacar a ex-esposa. Dona Odessi tentou impedir, mas acabou levando a facada. Wagner pegou e ficou com raiva. Pegou a faca, puxou o cabelo dela e minha mãe foi entrar na frente e minha mãe que levou a facada. Há marcas de sangue em frente à casa, que fica no bairro Flechal 2, em Cariacica. O suspeito tinha um comportamento violento. Ele sempre foi violento com a minha irmã. O que ele fazia? Ah, ele ameaçava minha irmã de morte, um monte de coisa. Ela reclamava muito, não aguentava, não aguentava meu cunhado não. Ela falava, ah, vou embora amanhã, vou embora, vou embora. Mas eles estavam separados? Eles estão separados, eles só moram na mesma casa, eles não estão juntos. E aí Abertura